Boa tarde, caros estudantes. Na aula de atualidades de hoje, nós iremos começar a tratar sobre geopolítica e atualidades. Então, dessa forma, as aulas, a partir de agora, elas terão um conteúdo mais localizado. Cada aula será voltada a um contexto geográfico específico. Então, começando nessa primeira aula de geopolítica e atualidades, nós iremos começar sobre os Estados Unidos na contemporaneidade. Então, os Estados Unidos no século XXI, desde 2000 até 2020. Claro que, para entender um pouco mais sobre os Estados Unidos, uma abordagem histórica é sempre interessante. Desde que nós devemos ter em vista que os Estados Unidos tiveram uma colonização inglesa, chamada as 13 colônias, na costa leste da América do Norte. Que, em geral, tinham uma certa autonomia. Embora elas fossem submetidas ao controle britânico. E que, posteriormente, com a opressão fiscal dos britânicos, nós vamos ter o processo de independência dos Estados Unidos. Em 1776, que vai ser a declaração de independência dos Estados Unidos, que irá fundar um país republicano com base nos ideais iluministas. É interessante nós percebermos isso, pois os Estados Unidos, ele é muito conhecido e, inclusive, se denominava a terra da liberdade. A terra dos homens livres, entre outros elementos. Ou o berço da democracia contemporânea também. Bem, esses títulos que os Estados Unidos carregavam já no passado, eles ainda são bastante utilizados na atualidade. Então, nós podemos perceber que essa ideia de que os Estados Unidos é a terra da liberdade e da democracia é uma verdadeira conexão passado e presente que nós temos com os Estados Unidos contemporâneo, com a época dos fundadores. Inclusive, a própria ideia dos fundadores, ou pais fundadores, como George Washington, Thomas Jefferson, John Adams, também Benjamin Franklin, entre tantos outros. John Hancock, entre tantos outros. Nós temos, então, a construção de uma mitologia norte-americana, de certa forma, um pensamento até mítico que se tem com relação à figura dos pais fundadores, que são constantemente invocados na contemporaneidade para a defesa dos valores americanos. E quais seriam esses valores americanos? Os valores americanos, eles se alteraram bastante ao longo da história, no entanto, alguns permaneceram e foram reformulados conforme as mudanças dos tempos. Então, entre eles, nós temos a ideia dos direitos inalienáveis do pensamento iluminista, o direito à vida, liberdade e propriedade. São três bases fundamentais da formação dos Estados Unidos, mas não somente. Nós temos também a ideia da liberdade de expressão e também a questão da liberdade econômica e política. Então, nesse sentido, quando nós falamos que os Estados Unidos é a terra da liberdade, é a esse tipo de liberdade que nós estamos nos referindo. Então, isso aí foi redefinido muitas vezes ao longo dos tempos, ao longo das eras pelo qual os Estados Unidos passaram e que constituem a base da chamada democracia americana. A democracia americana é bastante complexa, porque, na verdade, a democracia americana é um misto, vamos dizer, dessa forma, da democracia direta com a democracia representativa. Então, por um lado, foi unido a ideia de autogoverno que existia principalmente nas colônias da Nova Inglaterra, as colônias do norte das 13 colônias, no qual nós tínhamos uma assembleia de cidadãos que elegia seus dirigentes que, por sua vez, necessitavam da aprovação do parlamento britânico, que muitas vezes acabava aprovando mesmo, pelo menos até meados do século XVIII, quando nós já teremos tensões maiores entre os colonos e a coroa e o parlamento britânico. Então, a origem, vamos dizer assim, da democracia americana está justamente nessas assembleias de cidadãos que se formaram antigamente e que até hoje existem. Então, até hoje, nós temos essa questão das comunidades se reunindo para tomar decisões, principalmente em cidades menores. Já nas cidades maiores, isso se torna um pouco mais complicado, mas isso é uma prática ainda bastante comum. A assembleia dos cidadãos, geralmente um cidadão que é escolhido como um conselheiro e acaba sendo mediador entre o poder municipal e os interesses dos cidadãos. Então, essas são algumas das características. Por outro lado, também, como os Estados Unidos adotaram um sistema federativo, adotando um poder central que, apesar de não ser tão intervencionista, ele existe e ele acaba estabelecendo certas regras para o jogo, foi necessário também a elaboração de uma democracia representativa, com a eleição de presidentes, governadores, senadores, deputados, entre outros cargos, prefeitos mesmo. Então, a democracia americana acaba mesclando esses dois sistemas. Ela é uma democracia representativa, pois ela é atuada a partir de representantes. No entanto, na escala local, ela lembra muito a ideia da democracia direta, ou seja, o próprio poder político popular. E mesmo as eleições americanas acabam reverberando, de certa forma, nesse ponto, já que as eleições começam na escala municipal, com candidatos municipais e candidatos locais, que depois vão sendo peneirados para surgir os dois principais candidatos que vão gerenciar os cargos representativos. Uma outra característica interessante dos Estados Unidos e da democracia americana é que a eleição ocorre por Estado e não em escala nacional, com aquela regra do filtro que funciona da seguinte maneira. Geralmente, assim, quando você tem eleições presidenciais, conta apenas os votos em cada Estado daquele que obteve maioria. Então, se um Estado, um candidato, teve 52% dos votos, não é contado os votos do candidato que teve 48%, e sim apenas daquele que teve 52%. Isso balança o jogo político, pois justamente os candidatos presidenciáveis buscam apoio nos Estados que têm maior população, em grande parte, pois elas acabam virando o jogo, muitas vezes. E isso até implica na situação de que, na questão dos votos, no total de votos, nem sempre o candidato que teve mais votos ganha. Se ele ganhar nos Estados-chave, nos Estados que têm maior população, ele pode assumir a presidência, mesmo que ele não tenha a quantidade maior de votos, como já aconteceu em algumas vezes, já que os votos que são perdidos, vamos dizer assim, os votos da minoria não são considerados na somatória final. Então, a democracia americana é bastante complexa, e ela também passou por um processo de desenvolvimento bastante complexo também. Os Estados Unidos não foram, desde sempre, uma democracia sufragista, como é atualmente, na ideia de direitos políticos para todos os cidadãos. Muito pelo contrário, a primeira Constituição americana de 1787, a primeira e única, ela instituiu o voto censitário, ou seja, apenas aqueles que tinham uma certa renda para votar é que, de fato, poderiam exercer os direitos políticos. Então, muitas pessoas não tinham direito a voto. Depois, Thomas Jefferson, já no começo do século XIX, ele acaba diminuindo o censo, permitindo que mais pessoas votassem, embora ainda uma boa parcela da população não pudesse votar. E, por fim, na década de 1830, Andrew Jackson acabou adotando o sufragio universal masculino, ou seja, todo homem livre poderia votar, que fosse cidadão dos Estados Unidos. Apesar disso, tivesse sido uma grande novidade na época, chamando a atenção, inclusive, de pensadores europeus, como Alexis de Tocqueville, que foi enviado para os Estados Unidos nessa década para compreender como a democracia americana funcionava, inclusive sob comando do rei Luiz Felipe da França, nós temos ainda uma grande parcela da população fora do jogo político. Imigrantes, negros, independentemente de serem livres ou escravos, e mulheres não tinham participação política nesse contexto. Então, apenas na década de 1860, com a abolição da escravidão, nós vamos ter o direito de voto aos negros, e, mesmo assim, os Estados do Sul, eles vão acabar adotando as chamadas leis Jim Crow, que vão ser as leis de segregação, e que vão, de várias maneiras, criar mecanismos que impedem os negros de votar nesses respectivos Estados. Mesmo que todos tenham direito a voto, eles estabelecem algumas condições, algumas até bastante peculiares, como você só pode votar se seu pai votou na última eleição. Como os negros, em geral, eles eram escravos, os pais não votaram porque eram escravos. E, depois, apenas no século XX, nós vamos ter, em 1920, o direito de voto às mulheres após as manifestações dos movimentos sufragistas nos Estados Unidos. Então, essa que acabou sendo, de certa forma, a evolução da democracia americana. Então, nesse sentido, nós percebemos que o processo de formação da democracia americana é um processo tão recente quanto todas as outras. Porque, se observarmos bem, na época que, por exemplo, o último grupo que tinha limitações de votos, que era o grupo das mulheres, acabou tendo permissão para direito político quando outros países já haviam adotado essa mesma prática. Então, resumidamente, muito resumidamente, é assim que funcionaria a democracia americana. No campo político, os Estados Unidos é um país federal, mas é um federalismo bastante diferente do que nós temos aqui no Brasil. Pois o federalismo americano tem origem no poder municipal, que acaba sendo acumulado nas esferas maiores. Enquanto no Brasil, você tem o governo central que atribui funções para o estado e para o município. E isso mostra até mesmo que nos Estados Unidos você tem estados com constituições próprias e até mesmo legislações muito próprias. Então, isso até entra em alguns debates. Embora exista um patamar comum, um patamar mínimo que deva ser respeitado, por exemplo, a escravidão não é tolerada em nenhum estado nos Estados Unidos. Assim como também qualquer política segregacionista. No entanto, nós podemos perceber que os estados e os municípios têm uma certa autonomia para gerenciar sobre alguns assuntos. Então, por exemplo, antes de ser adotado universalmente nos Estados Unidos, o matrimônio homossexual era restrito apenas a alguns estados e cidades. O uso da maconha para fins medicinais é adotado por algumas cidades e estados e outros não. O aborto, por exemplo, também. Alguns estados têm certas legislações para o aborto enquanto em outros é totalmente legalizado. Da mesma forma, o direito à porte de armas, a pena de morte, a prisão perpétua variam de estado para estado. Então, cada estado tem a sua própria forma de legislação e isso até complica a vida dos advogados americanos. Pois quando os advogados americanos acabam tendo que se mudar, eles acabam tendo que necessitar estudar o código legal do município, do estado, para onde ele está indo. Então, isso daí mostra que os Estados Unidos têm uma grande heterogeneidade legal, podemos dizer, dessa maneira, por conta desse sistema federativo que dá bastante autonomia para os estados e municípios. Tanta autonomia que, inclusive, é permitido pela própria Constituição que os estados se separem, se assim os desejar. No entanto, é claro que a única vez que isso ocorreu, que foi em 1860, 1861, ocorreu a Guerra Civil Americana. Então, nesse sentido, nós temos também uma diferença entre a teoria e a prática. Então, a gente vai ter várias fases de desenvolvimento dos Estados Unidos até chegar no século XXI. Então, no século XIX, os Estados Unidos na política externa eram mais isolacionistas, eles não interferiram no assunto de outros estados, de outros continentes. Depois disso, estava mais preocupado com a sua expansão para o Oeste, nas guerras indígenas e depois na Guerra México, Estados Unidos. E também, você vai ter o apoio às independências da América Latina, inclusive, para expandir a influência americana no continente americano. Então, aí, você tem o poder político dos Estados Unidos mais restrito ao continente americano. Nas questões europeias, os Estados Unidos evitam se envolver demais, tanto que, por exemplo, durante as guerras napoleônicas, para não se envolver na guerra, os Estados Unidos cortou relação tanto com a França como com a Inglaterra, o que levou, inclusive, a Inglaterra a declarar a guerra aos Estados Unidos na chamada Guerra de 1812, que foi vencida pelos Estados Unidos. Daí, no início do século XX, a gente começa a ter uma intervenção maior dos Estados Unidos na América Latina e no Pacífico, como o auxílio que os Estados Unidos prestam à independência do Panamá para a construção do canal, a criação de governos fantoches na América Central e no Caribe, assim como também o golpe que é dado no Havaí e que anexa o Havaí como um território americano em 1898, a guerra contra a Espanha também. Os Estados Unidos acabam saindo desse isolamento quando ele entra na Primeira Guerra Mundial em 1917. A partir daí, os Estados Unidos passam a adotar uma política mais internacional. Se antes a esfera de influência americana era mais o continente americano se estendendo para o Pacífico, a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial já muda bastante o cenário geopolítico dos Estados Unidos no sentido de que agora os Estados Unidos é um ator mundial e não apenas regional. Isso é potencializado então com a Segunda Guerra Mundial, do qual os Estados Unidos será considerado a grande superpotência do mundo ocidental, do mundo capitalista com a Guerra Fria que vai ser o grande líder do capitalismo, do mundo livre como também era conhecido superando então as outras potências europeias como o Reino Unido, França que acabam ficando em segundo plano a partir desse momento e a partir disso nós temos diversas intervenções dos Estados Unidos em vários conflitos no mundo primeiramente para livrar o mundo do comunismo como a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã depois outras justificativas serão utilizadas como por exemplo livrar o mundo do terrorismo como é o caso da Guerra ao Terror que se inicia em 2001 então nesse sentido nós devemos ter em vista um princípio que está vinculado à ideologia fundadora dos Estados Unidos do destino manifesto e o que é o destino manifesto o destino manifesto ele é a ideologia nacional americana que até mesmo chega a tratar os americanos como o povo eleito por Deus o povo escolhido e escolhido para que? para levar civilização democracia e liberdade para aqueles que não possuem essa justificativa ela acabou muitas vezes maquiando os interesses econômicos e interesses militares americanos ao longo da história e até hoje ela é utilizada só que sob novas cores então foi o destino manifesto que justificou a expansão americana para o oeste no confronto contra os indígenas para civilizar as terras desabitadas propagar a fé cristã e levar democracia para os lugares que não possuíam depois foi a justificativa para a interferência dos Estados Unidos na América Latina e depois para a justificativa dos Estados Unidos no mundo inteiro seja combatendo o comunismo seja combatendo o terrorismo então o que nós vamos ter a partir desse momento Estados Unidos se despontando como um grande ator mundial com intervenção em praticamente todos os continentes direta ou indiretamente vai ser basicamente o principal ator internacional que nós vamos ter no decorrer do século XX e mesmo do século XXI também com diversas intervenções realizadas no decorrer do mundo então só desde a Segunda Guerra Mundial mesmo nós temos diversas intervenções dos Estados Unidos como na Ásia com a Coreia com o Vietnã e o Feganistão também assim como também na própria Europa nós vamos ter intervenções americanas na América Latina então nem se fala isso irá permanecer principalmente na década de 60 com o auxílio que os Estados Unidos vão prestar aos regimes militares latino-americanos sob a perspectiva de combater o socialismo até mesmo a Oceania também ela acaba sofrendo intervenções indiretas por parte do governo norte-americano ou então da CIA da Central de Inteligência Americana por conta disso os Estados Unidos compraram já muitos inimigos no decorrer da sua história nos mais variados continentes então nesse aspecto nós podemos então compreender o cenário macro dos Estados Unidos de uma forma geral e assim podemos passar para o cenário micro a sociedade americana como é a sociedade americana a sociedade americana ela é bastante variada sobretudo que os Estados Unidos foram durante a maior parte do século 20 e também o século 21 um dos principais destinos de imigração então os Estados Unidos é um país multiétnico multirracial e multireligioso nós encontramos um verdadeiro microcosmos dentro dos Estados Unidos o que era chamado inclusive no século 19 de melting pot como se fosse um caldo de grandes etnias e de raças podemos dizer dessa forma que acabaram dando origem a civilização americana vários costumes que acabaram se fundindo dando origem nos Estados Unidos nós temos centenas de idiomas que são falados nos Estados Unidos embora o inglês seja a língua oficial nós temos as línguas domésticas línguas de imigrantes também sendo que o espanhol é uma segunda língua presente nos Estados Unidos com uma grande presença principalmente nos Estados do Sul por conta da comunidade latino-americana que se fixou lá e que manteve seus costumes tanto que até a principal agência de televisão americana a CNN ela tem uma versão em espanhol para atender a esse público além também de outras línguas de imigrantes nos Estados Unidos se fala o árabe o chinês o português o francês o italiano o alemão o holandês assim como várias línguas africanas asiáticas também o hindu o cingalês entre tantos outros exemplos um país que é o verdadeiro um microcosmo os Estados Unidos em sua composição étnica ele é basicamente uma versão em menor escala do mundo inteiro inclusive até mesmo com seus famosos bairros étnicos os bairros de guetos que surgiram muitas vezes por comunidades que não se assimilaram em que se fala a língua nativa e também adota seu costume a culinária nativa algumas grandes cidades como Nova York São Francisco por exemplo tem muitos desses bairros étnicos você acaba cruzando o mundo pelo menos culturalmente falando apenas passando por uma simples cidade então essa é uma característica central que nós temos também os Estados Unidos é multiétnico e multicultural e também multirreligioso encontramos os mais areados cultos religiosos nos Estados Unidos definitivamente muitos cultos cristãos estão presentes lá inclusive alguns até que tem origem nos Estados Unidos nós vamos encontrar desde católicos até os calvinistas que originaram os Estados Unidos luteranos assim como também mórmons adventistas e metodistas entre tantos outros grupos pentencostais entre outros grupos cristãos mas também nós temos uma grande comunidade judaica nos Estados Unidos assim como também uma comunidade islâmica bastante relevante fora também hinduístas taoístas confucionistas seguidores de religiões tradicionais africanas e asiáticas assim como até mesmo da Oceania também nós encontramos dentro dos Estados Unidos e no caso a sociedade americana ela acabou se desenvolvendo também em várias escalas no começo no século XIX nós tínhamos a chamada frente pioneira em que nós tínhamos uma sociedade mais pautada nos ideais calvinistas e que buscava a expansão da fronteira então a contínua expansão da fronteira dos Estados Unidos no entanto a partir dos anos 20 nós já temos uma mentalidade consumista que prospera nos Estados Unidos com grande crescimento econômico que os Estados Unidos eles acabam tendo depois da primeira guerra mundial e que vai marcar basicamente o chamado estilo de vida americano que será exportado para o mundo a partir do cinema hollywoodiano e da produção cultural americana essa é uma característica bastante marcante dos Estados Unidos os Estados Unidos seriam um império podemos dizer dessa forma no sentido da dominação geopolítica embora não tenha imperador não seja uma monarquia os Estados Unidos é um império geopolítico o maior império geopolítico que nós temos no mundo com poder de intervenção em larga escala em qualquer parte do mundo e também um poder militar que por um tempo foi incomparável hoje já não é hoje nós já temos alguns concorrentes com relação aos Estados Unidos a Rússia tem se fortalecido a China também tem se desenvolvido bastante cada vez mais há uma demanda da Europa para a criação do exército europeu que não dependesse da OTAN no entanto não é a partir desse poder necessariamente que os Estados Unidos exercem seu domínio principal diferentemente dos impérios do século XIX os Estados Unidos não eram colonialistas eles não são colonialistas eles não estabelecem colônias ocupação fixa vamos dizer assim de cidadãos americanos nos territórios dominados eles tem uma outra tática de dominação que é o chamado soft power ou poder brando a partir da mídia e da difusão de larga escala do estilo de vida americano dos ideais americanos a partir do cinema a partir da televisão do rádio da música assim como também as suas mercadorias com empresas multinacionais e transnacionais americanas que se encontram em todos os continentes nós temos essa forma de dominação americana então nós podemos até dizer que os Estados Unidos eles não tem como principal base da sua dominação o poder militar nem mesmo o poder econômico nós temos principalmente o poder ideológico a venda da cultura americana em larga escala para todos os lugares do mundo então essa que acaba sendo a característica central dos Estados Unidos para pensar os Estados Unidos do século XXI a gente tem que ter em vista primeiramente no campo da política americana que os Estados Unidos é um país multipartidário eles tem vários partidos no entanto dois acabam dominando o jogo político o partido republicano e o partido democrata que muitas vezes se alternam no poder nos Estados Unidos e no caso no século XXI que é o contexto que nós vamos ver nós tivemos os dois regimes bem delimitados e como que funciona isso basicamente o partido republicano e o partido democrata eles são na verdade provenientes do mesmo partido um partido que se chamava republicano antigamente que tinha como rival o partido federalista o partido federalista ele tinha um caráter mais conservador e defendia uma centralização do poder nos Estados Unidos de forma que o poder central ele se sobrepusesse ao poder dos Estados enquanto os republicanos já defendiam o poder mais centralizado na esfera local com o tempo o partido federalista ele se desgastou e desapareceu e o partido republicano se dividiu em duas alas o republicano e o democrata atualmente o partido republicano ele é caracterizado por ser mais conservador nos costumes e liberal na economia como assim? o partido republicano ele defende o liberalismo clássico os moldes iluministas que os Estados Unidos foram formados a questão do livre mercado da liberdade econômica da liberdade empresarial entre outros exemplos os republicanos em geral não apoiam o assistencialismo nem a intervenção do Estado na economia então nesse sentido os republicanos eles são liberais econômicos porém eles são mais conservadores no que diz respeito aos costumes em geral pautas muito progressistas acabam não sendo defendidas pelos republicanos então por exemplo liberalização das drogas do aborto assim como também flexibilização das leis de imigração entre outros exemplos acabam muitas vezes não fazendo parte da agenda republicana nos Estados Unidos então nesse aspecto nós temos a mentalidade republicana podemos dizer dessa forma ela é bastante hierarquizada então defende o estilo de família mais tradicional uma família no qual a criança é totalmente passiva no processo de educação familiar ela deve absorver os valores familiares muitas vezes tem uma rígida disciplina muitas vezes também há uma defesa do militarismo nos Estados Unidos ou seja da expansão militar norte-americana em geral não há muita flexibilização com as questões interétnicas então defende muitas vezes que basicamente os diferentes grupos eles não se misturem demais é claro que isso é num ramo mais radical não quer dizer que todos os republicanos sejam necessariamente assim são mais patriotas e mais nacionalistas também em certo sentido e defendem uma economia mais livre já o caso dos democratas os democratas eles são de certa forma mais liberais nos costumes e nesse sentido alguns deles embora eles acabam se dividindo em várias alas nós temos uma ala mais assistencialista que defende o papel do Estado americano em prover os recursos básicos para seus cidadãos algo que é muito repudiado pelos republicanos nós temos também muitas vezes a crítica ao militarismo americano assim como uma maior tolerância cultural e religiosa uma defesa da flexibilização da migração nos Estados Unidos assim como também algumas pautas mais progressistas como a liberalização das drogas do aborto também a questão da redefinição dos papéis de gênero entre outros exemplos apesar disso o partido democrata ele também é liberal na economia ele também defende a livre iniciativa e o livre mercado no entanto ele defende que o Estado mantenha controle sobre algumas questões estratégicas então seria uma não intervenção do Estado o mesmo Estado mínimo na verdade o Estado ele deve prover as necessidades da população como serviços públicos entre outras coisas não uma privatização completa do sistema mas mesmo assim eles ainda defendem algumas ideologias liberais eles seriam mais próximos se for pensar na questão econômica do keynesianismo do Estado de bem-estar social não chega a ser totalmente contrário ao liberalismo mas defende uma atuação do Estado na economia e nas questões sociais então até agora no século XXI nós tivemos nos Estados Unidos um governo republicano completo e um governo democrata completo com o início de outro governo republicano e como que foi isso daí então a primeira parte dos Estados Unidos no século XXI foi o governo do George Walker Bush o Bush filho para diferenciá-lo do Bush pai que assumiu o George Bush que assumiu do final dos anos 80 ao começo dos anos 90 o governo Bush que era do partido republicano então nós temos em vista que é de uma ala mais conservadora nos costumes e mais liberal na economia que nós vamos ter nos Estados Unidos nesse período vai coincidir justamente com um período muito marcante da história contemporânea dos Estados Unidos que é o atentado às torres gêmeas e ao Pentágono também no 11 de setembro os três ataques que foram realizados no caso nós vamos ter dois aviões Boeing 747 direcionados contra as torres do World Trade Center um que será direcionado contra o Pentágono e um que terá como foco a Casa Branca mas que será derrubado antes de atingir o capítulo então de certa forma esse incidente ocorreu logo no início do governo do George Bush então ele foi eleito em 2000 inclusive derrotando o Al Gore do Partido Democrata que defendia a pauta ambientalista que foi fortemente rejeitada pelo George Bush que inclusive retirou os Estados Unidos do protocolo de Kyoto já que ele defendia que as leis ambientais eram entrave para o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos isso acabou gerando até uma crítica internacional no entanto o governo Bush ele foi marcado principalmente pela guerra ao terror novamente invocando aquela ideologia do destino manifesto levar democracia para os países que não tem após os ataques os Estados Unidos coordenaram uma série de operações militares ao redor do mundo inteiro para combater o terrorismo inicialmente seu alvo foi a Al-Qaeda mas depois também o Iraque acabou se tornando alvo dos Estados Unidos o governo de Saddam Hussein que já se degladiou com uma coalizão liderada pelos Estados Unidos em 91 na guerra do Golfo Pérsico e que basicamente foi a intervenção cada vez maior dos Estados Unidos no Oriente Médio muitas vezes sob a égide de libertar povos da tirania e levar a democracia mas que também tinha um fundo econômico já que tanto a empresa armamentista americana se favoreceu desse conflito como também nós temos a posse das grandes reservas de petróleo encontradas no Oriente Médio claro que não seria correto reduzir que a guerra americana no Oriente Médio foi apenas pelos postos de petróleo não foi como todo conflito envolve vários motivos claro que o motivo econômico muitas vezes desponta como o mais importante mas nós temos também a questão de uma insegurança mundial a partir desse momento afinal o país mais fortemente militarizado do mundo na época sofreu um ataque em plena luz do dia isso começa a levar então a grande preocupação com a segurança e o combate ao terror a guerra que os Estados Unidos empreitam contra a Al-Qaeda e o bombardeio ao Afeganistão é em geral apoiado pela comunidade internacional no entanto a guerra no Iraque não já que os Estados Unidos passou por cima do Conselho de Segurança das Nações Unidas demonstrando seu poder político como seu poder político era fortemente imenso e com isso então ele acabou levando a derrubada e execução de Saddam Hussein e depois o combate da insurgência iraquiana até a década de 2010 também então basicamente quase 20 anos de guerra que os Estados Unidos vão empreitar em vários continentes inicialmente no Oriente Médio depois nós vamos ter também na África no Mar Vermelho no Estreito de Hormuz entre outros exemplos uma intervenção cada vez maior dos Estados Unidos nos assuntos internacionais sendo líder da coalizão antiterrorismo então esse evento vai ser bastante característico do governo George Bush e ao mesmo tempo também uma outra coisa que vai marcar vai ser a grande paranoia antiterrorista nos Estados Unidos durante o governo Bush mesmo por medo de novos ataques terroristas nós vamos ter um grande monitoramento por parte dos cidadãos americanos um grande monitoramento dos cidadãos americanos inclusive até algumas pesquisas eram realizadas na época indicavam que a população preferia ter parte dos seus direitos civis suprimidos para viver em segurança ou seja entram numa dialética vamos dizer dessa forma do contexto contemporâneo presente em muitos lugares que acaba opondo a questão da segurança e a questão da liberdade civil como se uma coisa tivesse que ser limitada para que a outra ocorresse então nesse sentido nós começamos a ter uma valorização da questão da segurança por parte dos cidadãos americanos mesmo que isso indique uma limitação das suas liberdades civis por conta do grande choque que foi o atentado do 11 de setembro já aí a transição do governo Bush para o governo seguinte que será o governo do Barack Obama que daí já é do partido democrata vai ser é marcado por um grande incidente conhecido como a crise financeira ou crise econômica de 2008 que vai basicamente pegar o final do governo Bush e o começo do governo Obama e que vai ser fortemente marcado principalmente pela questão da bolha imobiliária com os programas sociais dos Estados Unidos de tentar garantir casa própria para todos os americanos e que vai levar muitas vezes a concessão de empréstimos bancários para cidadãos endividados como meio de inclusive elevar o mercado imobiliário fazer com que o mercado imobiliário ele acabasse crescendo de forma que com isso nós tivéssemos um grande investimento nessa área e até mesmo um crescimento na economia americana no entanto muitos muitos dos títulos de dívidas e hipotecas não foram pagos isso vai acabar levando a falência de várias instituições como o banco Lehman Brothers o quarto maior banco dos Estados Unidos e com isso também há quedas na bolsa de valores o aumento do desemprego e também o fechamento de filiais trans e multinacionais que vão acabar propagando o desemprego para o resto do mundo então nós vamos ter novamente uma criação de uma crise internacional que vai ter como base os Estados Unidos vai ter como origem os Estados Unidos então com isso nós vamos ter um cenário bastante crítico economicamente então se até então os Estados Unidos viviam uma grande prosperidade econômica agora nós já começamos a ter política de contenção de austeridade ou desemprego também e tudo que se segue inclusive a crítica à imigração já que no mercado que começa a ficar saturado começamos a ter então uma crítica à vinda de imigrantes que inclusive segundo a lógica mesmo vai falar que os migrantes não roubaram empregos imigrantes ilegais principalmente que vão trabalhar em subcondições embora não seja totalmente correto isso daí mas de qualquer forma nós vamos ter também paralelamente à crise econômica um sentimento xenofóbico e anti-imigração que vai prosperar em algumas áreas dos Estados Unidos então outras características que nós vamos ter do governo Obama que por um lado o governo Obama foi certamente ambíguo o Obama ele defendeu uma desmilitarização dos Estados Unidos no mundo no entanto apesar disso durante o seu governo os Estados Unidos ele acabou participando da intervenção na Líbia em 2011 chefiando a OTAN também várias tensões com o Irã e com a Coreia do Norte também algumas que chegaram quase perto da eclosão de guerra e também nós vamos ter uma ala de forte oposição também ao Obama que vai tentar defender uma política assistencialista em pleno cenário de crise econômica e que uma ala mais conservadora inclusive chegará a chamá-lo de comunista essa ala conservadora será o chamado Tea Party que vem justamente do nome do Tea Party ou a Festa do Chá de Boston de 1773 que é basicamente o marco de fundação dos Estados Unidos quando os Filhos da Liberdade uma organização secreta baseada nos ideais iluministas acabaram derrubando o chá que estava nos navios da companhia inglesa das Índias Orientais no Oceano depois da chamada lei do chá que levou ao encarecimento do chá nos Estados Unidos por conta do monopólio do comércio de chá por parte das companhias britânicas das Índias Orientais então o Tea Party como o nome sugere ele busca resgatar os Estados Unidos dos pais fundadores da época de George Washington Benjamin Franklin Thomas Jefferson então mostrando como essa figura lendária dos pais fundadores ela ainda está muito presente na mentalidade americana de uma forma geral até em algumas propagandas que falam o que os pais fundadores fariam entre outras coisas remontando muitas vezes a esse imaginário histórico político que nós temos nos Estados Unidos então o Tea Party ele vai ser um ramo do partido republicano só que bem mais conservador do que os seus conterrâneos e que vão inclusive defender um liberalismo bem mais tradicional um liberalismo bem mais econômico tradicional que vai acabar defendendo a nenhuma intervenção estatal na economia e uma grande manutenção dos costumes principalmente dos costumes relacionados às religiões cristãs principalmente protestantes então nesse sentido nós temos uma grande ala conservadora que vai ser a grande oposição ao governo Obama nesse sentido que não vai saber lidar com a crise de certa forma ao mesmo tempo também você vai ter a injeção de capital americano para salvar algumas empresas o que vai ser muito criticado na época pois na verdade as medidas de socorro dos Estados Unidos para empresas privadas vão aumentar fortemente algumas empresas terão que ser reestatizadas também o que vai ser muito contrariado pelos liberais nesse período e também a questão de que o governo do Obama acabou tendo um discurso diferente da atitude então por exemplo a promessa de retirar as tropas americanas do Oriente Médio que acabou não sendo cumprida por outro lado um discurso mais amigável com relação à imigração mas que por outro lado também já tinha uma política severa com relação à imigração de qualquer forma por um lado o governo Obama até consegue no final do seu mandato dar uma estabilizada na questão econômica dos Estados Unidos só que frente a esse cenário você tem os Estados Unidos perdendo bastante da sua força política mundial enquanto outras potências vão emergindo ao mesmo tempo e principalmente a China que começa a crescer mais do que os Estados Unidos inclusive militarmente fazendo um grande investimento militar e se tornando um verdadeiro rival geopolítico dos Estados Unidos no contexto contemporâneo então nós vamos ter essas algumas características centrais do governo Obama até marcante que durante o governo dele também nós vamos ter uma das manifestações mais emblemáticas dos Estados Unidos no século XXI que será justamente o chamado Occupy Wall Street que vai ser uma grande manifestação em decorrente da grande crise econômica que eclode nos Estados Unidos e que vários manifestantes vão se reunir na frente da Bolsa de Valores americanas e vão acampar inclusive lá exigindo uma reforma tributária nos Estados Unidos eles vão ter inclusive o lema nós somos o 99% já que acredita-se que apenas 1% da população americana concentra uma grande parte das riquezas e o resto acaba tendo que dividir as riquezas produzidas pelos Estados Unidos isso é um ponto importante também apesar dos Estados Unidos ser um país bastante rico economicamente ele é um país fortemente desigual existe uma grande desigualdade social nos Estados Unidos sim comparado por exemplo com o Canadá em que nós temos uma equiparação maior nós temos uma relação embora exista desigualdade social no Canadá ela é muito mais tênue do que no caso dos Estados Unidos a desigualdade social americana ela é até histórica inclusive ela está atrelada também a questões raciais com bairros negros muito pobres também decorrentes das chamadas leis de segregação não tem também uma igualdade de oportunidades tão grande assim como muitas vezes a própria mídia americana costuma passar então é que vai ser fortemente reprimida pela polícia também daí então nós vamos ter uma grande reação conservadora nos Estados Unidos o governo Obama por um lado vai acabar desagradando parte dos democratas pois ele não consegue cumprir tudo o que ele prometeu por outro lado também os republicanos por conta do investimento que os Estados Unidos vai fazer para tentar se recuperar da crise econômica também vão ter uma forte oposição setores mais conservadores como o T-Parte ou o chamado Bible Belt o Bible Belt é basicamente a região sul dos Estados Unidos que tem esse nome centurão da Bíblia já que as áreas econômicas dos Estados Unidos são os chamados Belts ou cinturões geralmente relacionados ao produto que é principalmente produzido naquelas regiões mas o Bible Belt ele acaba tendo esse nome porque são regiões bastante conservadoras cristãs que nós encontramos dentro desse cinturão então esses setores eles vão acabar se associando e com isso eles vão conseguir fazer com que Donald Trump o empresário americano ele seja eleito em 2017 o Trump daí ele vai acabar criando uma plataforma política principalmente pautada na questão da contenção da crise econômica tirar as tropas americanas do Oriente Médio que foi algo que o Obama prometeu e não cumpriu e enrijecer com a questão da imigração principalmente com os imigrantes ilegais até o Trump ele acaba assumindo a campanha a questão da construção de um muro da fronteira com o México sendo que na verdade já existia uma cerca que separava os Estados Unidos e o México não foi algo que ele teria começado de uma forma geral assim como uma política também de certa forma islamofóbica associando diretamente o islam ao terrorismo que como nós já vimos anteriormente é uma associação muitas vezes equivocada então você vai ter uma política mais voltada para o controle da imigração e mais para as questões internas americanas então o recuo dos Estados Unidos os Estados Unidos eles estão em crise eles estão vivendo uma situação caótica deve-se focar nos problemas internos dos Estados Unidos e não em intervenções internacionais e também na política externa nós vamos ter o ingresso dos Estados Unidos no conflito contra o Daesh o Estado Islâmico do Iraque e da Síria com o uso inclusive de drones que vão levar ao assassinato de alguns líderes desse movimento como é o caso por exemplo do Al-Baghdade ou então do Ji-Hai-Jou entre tantos outros e também as tensões contra a Coreia do Norte por outro lado no campo social e econômico nós temos uma política mais áustera ou seja uma diminuição do assistencialismo e uma austeridade econômica ou seja um controle de gastos muito maior inclusive para sanar os efeitos da crise financeira então até o presente momento essas que seriam as características gerais que nós temos nos Estados Unidos no decorrer do século XXI então os Estados Unidos eles acabam sendo um país fundado nos ideais iluministas de liberdade e de direito também à vida propriedade entre outros exemplos a democracia americana passa por um grande processo de construção e ao mesmo tempo também nós temos a emergência dos Estados Unidos nos últimos 200 anos como um ator internacional de grande relevância aí então nós vamos ter justamente um Estados Unidos que acaba sendo um microcosmos por ser o destino de imigrante por conta sobretudo da ideia do sonho americano que é uma ideia praticamente simbólica e lendária que é exportada por parte dos Estados Unidos da mídia americana para o mundo e que constrói a ideia dos Estados Unidos como uma terra de liberdade e oportunidade acaba atraindo muitas vezes a imigração principalmente de países bastante deslocados ou até mesmo como se costumava falar antigamente os Estados fracassados que eram os Estados que não deram certo Estados terroristas Estados páreas podemos dizer dessa maneira no entanto você tem também um poder de intervenção dos Estados Unidos cada vez maior a questão da intervenção no Oriente Médio entre outros exemplos que levou inclusive a um grande declínio econômico do Estado potencializado pela crise financeira de 2008 e então você tem políticas mais conservadoras assumindo os Estados Unidos principalmente no que diz respeito à imigração e ao papel internacional dos Estados Unidos o destino dos Estados Unidos é bastante incerto podemos dizer dessa forma ainda assim os Estados Unidos é um ator de grande relevância e de grande importância no mundo contemporâneo não deixou de ser só que agora ele já não é mais aquela superpotência a única superpotência remanescente que ele era nos anos 90 ele tem muitos concorrentes no sentido econômico no sentido geopolítico no sentido militar também ele agora acaba se tornando um ator entre tantos outros e não o grande ator da obra o grande protagonista do mundo contemporâneo então atualmente nós temos também um grande cenário de tensão entre as ideologias republicanas e democratas entre o liberalismo e o conservadorismo ou entre também a questão de medidas que tem costumes mais progressistas e algumas que são mais conservadoras então essa que é a grande dinâmica dos Estados Unidos é uma terra de grande diversidade heterogeneidade seja ela étnica seja ela religiosa seja política também e seja também com os projetos de vida e projetos de futuro que são desejados para essa grande nação que está nesse momento enfrentando um dos seus maiores desafios da sua história que é tentar se manter no trono mundial uma boa tarde a todos e tudo de bom e tudo de bom é que é que é